O Sujá tem quatro prêmios diários todas as noites. Aqui na competição ele montou em quatro, venceu três. Precisa de 80 pontos pra assumir a liderança. Agora é tua hora, o portão vai se inscrever pra ele. Alô, Matheus Maru, nosso prefeito municipal. A gente começando, vai pra Silio. Já vai vir na contramão do Iã. Vai ao solo o acriano de Assis Brasil, Iã Victor Cunha. É o Iã, ele era o quinto antes do Zampolo montar. Como o Zampolo parou, ele voltou pra sexta com essa queda que ele faz. Notem que o Turo empurrou o corpo.